Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Eu peço licença para entrar na sua casa e eu creio que para levar boas novas. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Isaías 43. Eu sou apaixonada por esta palavra. Ela nos ensina a viver. De tempos em tempos Deus nos dá. Esqueçam, 43, 18. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu falo sempre que nós não temos mais o ontem e não temos o amanhã. A Bíblia diz que nós só temos o dia que se chama hoje. E a quantidade de pessoas que vivem no passado e no futuro é muito grande. Mas no presente, no hoje, não. Tem gente que deixa passar. Tem o hoje, mas não valoriza. Não está comprometida. Se você não estiver comprometido com você, ninguém pode estar mais comprometido com você e com a mudança da sua vida do que você mesmo. E você já deve ter ouvido que tempo passa e não volta e que o que você planta hoje é o que você vai colher amanhã. Não é porque uma coisa é repetida continuamente que ela deixa de ter força. infelizmente, algumas pessoas já ouviram tanto a mesma coisa. Que se acostumaram a ouvir e não estão mais, ou melhor, a escutar, não ouvem mais. Não tem efeito. E é por isso que apesar de já terem ouvido, saberem, mas não fazem. A pessoa sabe o que deve fazer, mas não faz. Uma coisa é você saber, outra coisa é você fazer. É comum as pessoas dizerem assim, é, eu sei. É, eu sei que estou errado. É, eu sei que estou fazendo errado. Mas, esse mais é um problema. Sempre vem uma desculpa, uma justificativa para não tomar uma atitude na vida. E algumas pessoas vivem no passado, por isso que essa coisa nova não pode acontecer. Ela não acontece. Deus tem coisa nova. Mas a coisa não acontece. E o tempo está passando. E tempo é como um rio. Você nunca mais vai tocar na mesma água. Você não toca nela duas vezes. Você não vai tocar nela duas vezes. Tem coisa que passa. Tem coisa que passa. E tempo é assim. Você perde tempo. Você não recupera. E talvez você venha perdendo muito tempo. Você chora leite derramado. E eu quero lembrar que o leite não volta para a caneca. Você lamenta. Você lamenta o passado. Suas perdas. Mas o que é que está fazendo agora? Talvez da tua boca sai muito. É, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso mudar a minha vida. Do jeito que está, não dá mais. Sem contar aqueles que dizem, eu faria tudo para a minha vida mudar. Mas quando é dito, o que deve fazer, ah não, mas é muito difícil. Ou acho que não precisa disso tudo. E o tempo está passando. Ninguém planta jabuticaba e colhe manga. Se você planta jabuticaba, vai colher jabuticaba. Se você planta arroz, é arroz que vai colher. Qual a semente que você tem plantado? A gente colhe o que a gente planta. Você hoje tem a vida que você plantou. Goste sim ou não. A sua vida é o resultado das suas escolhas. Já deve ter ouvido isso também, não é? Mas entender e deixar isso entrar com entendimento. Né? E todo mundo está disposto a isso. E é por isso que o tempo vai passando. E a frustração aumentando. Porque a pessoa não faz o que precisa ser feito. Deixem o que se foi, está dizendo a Bíblia. Deixem o que se foi. Eu estou fazendo uma coisa nova. Eu creio que Deus está dizendo, eu quero fazer uma coisa nova na sua vida. Dá para você deixar o passado? Dá para deixar o passado? Ser forte. Talvez você está aí e diz assim, não, eu sou forte, eu já aguentei isso e aquilo. Ser forte não é você ter até um ataque, você até ataca. Entendeu? Tem até uma arrancada. Resilhência. Forte mesmo. É aquele que resiste. Que tem resistência. Que desenvolve um espírito resiliente. E resiliência é você suportar pancada, choque. E talvez você até fale, eu sou forte por isso, mas você não é resiliente. Você não resiste. Você até tem. Até ataca, até tem uma arrancada, mas não permanece. Você até dá um passo para algumas coisas, para mudanças, mas você não é contínuo. Não é contínua. Não dá continuidade. É por isso que você está sempre na mesmice. E a vida andando em círculos. Não sai do lugar. Mas você não deixa o passado. Ou, um dia minha vida vai mudar. Um dia vai mudar. Eu tenho promessas. Um dia vai mudar. Então, vive no futuro. E o presente? O que é que você está fazendo? Hoje? No dia que se chama hoje? O quê? O que é que realmente tem feito por você? Lembra quando Jesus estava no Getsemane? E ele levou alguns discípulos com ele, porque ele estava num momento de muita angústia. Muita angústia. Ao ponto de suar sangue. E ele levou aquelas pessoas que ele tinha talvez mais afinidade, que ele quisesse que estivessem, estivessem com ele. E quando ele voltou, ele foi para orar. Ele encontrou todo mundo dormindo, como que, não estou nem aí com a situação. E ele disse assim, puxa, mas vocês não podem velar comigo nem uma hora. Vocês não podem ficar comigo nem um pouco. Ele se sentiu muito solitário. Ele viviu um momento muito duro. E ele desistiu, porque não tinha ninguém do lado dele? Não. Ele não desistiu. Você sabe a quantidade de pessoas que, numa situação como essa, desistem de tudo, até da vida? Porque se sentem solitárias, mal compreendidas, ninguém está do meu lado. Porque essas pessoas dependem de pessoas. Mas Jesus mostrou ali que ele dependia de Deus e que ele estava num propósito. Você precisa aprender a depender de Deus. Pessoas que vivem dependendo de pessoas estão se disponibilizando ao sofrimento. Porque é impossível pessoas não falharem. É impossível Deus falhar. Mas é impossível pessoas não falharem. Por isso que você precisa depender de Deus. E se você não aprender a depender de Deus, você vai viver chorando leite derramado. Lamentando o passado. E falando que um dia, um dia, um dia, alguma coisa vai acontecer. Bom, eu não sei quantas vezes eu já falei sobre isso. Se nada mudar, nada mudará. Essa frase você já deve ter ouvido. Que é totalmente estúpido, insano, débil. Fazer a mesma coisa todo dia e esperar um resultado diferente. Deixe o que se foi. Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida. Sua vida deve estar um deserto. Mas como diz a Bíblia, ele está dizendo, eu vou abrir um caminho no deserto e riachos no ermo. Também logo aqui embaixo diz, eu sou eu mesmo. Aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não lembra, não se lembra mais os seus pecados. Você pode ter cometido muitos pecados. Mas se você se arrepende, se volta para Deus, ele te perdoa. E do seu passado, ele não se lembra mais. Isso é maravilhoso. As pessoas podem até lembrar o diabo, querer acusar. Mas que maravilha, quem realmente importa é Deus. E ele quando nos perdoa, ele não se lembra mais do nosso passado. Nós nos tornamos nova criatura. Novas criaturas. Pessoas novinhas, novinhas. Tudo novinho. Quando você se volta para Deus, você passa a viver o novo. Você deve estar querendo viver o novo na sua vida, não é? Mas para o novo entrar, está escrito em Levítico, o velho tem que sair. As coisas velhas precisam sair. Você já perdeu tempo demais. Religião não pode salvar e nem tem preenchido a sua vida. Talvez você tenha uma. Emoção? Talvez você até já se orgulhou, não sei, de ser tão emocional, das emoções estarem à flor da pele. Isso te ajudou? Não. Talvez tornou, fez de você uma pessoa até amarga, doente, perturbada. A Bíblia diz que o coração é enganoso, a sua doença é incurável. Ou seja, ele sofre da doença do engano. Isso não tem cura. Por isso que a gente tem que ser, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Nós precisamos de Deus. Se volta para Deus. Agarre essa oportunidade que Deus está te dando. Certamente você não está aí por acaso. Deus vem buscando por você. E ele está mostrando que ele tem uma coisa nova para fazer na sua vida. E ele vai fazer. Se você deixar. Deus está disposto a fazer uma coisa nova na sua vida. Mas para isso você tem que deixar o passado. Parar de viver de futuro. Parar de viajar para o passado e viajar para o futuro. E plantar agora. Tomar uma decisão na sua vida agora. Agora. É agora. Entendeu? Não protele mais. Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida. Deixe o que se foi. Zera a sua vida. E dê passos de fé. Eu não sei. Eu não sei quantas portas você já bateu. Mas eu posso assegurar a você. Que se você se der. Que essa chance você dá para você. Quem precisa de uma oportunidade é você. E Deus está te dando. Você não vai se arrepender. Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida. Se você abandonar tudo isso. Se livrar disso tudo que tem te aprisionado. E dê passos de fé na direção certa que é Jesus. Jesus Cristo vai fazer uma coisa nova na tua vida. Isso não é promessa de pregador. Isso é promessa de Deus. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Preparar algo que queira que receba a oração. Talvez uma água. Um alimento. Não sei. Algo que você queira que receba a oração. Se você crer. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu? Ó bispo. Eu fui tremendamente honrado. Nos últimos 15 dias. Meu gerente nacional. Da minha companhia. Uma companhia que fatura mais de um bilhão de reais. Ele foi para Berlim. Foi para a Alemanha. E ele me ligou e disse assim. Vem para São Paulo. Que você vai ficar como gerente nacional da nossa organização. No meu tempo de férias. Isso para mim. Foi algo que eu nunca imaginei ocupar. Eu até entendo que eu não tenho a capacidade necessária no momento do desenvolvimento para isso. Mas eu fui para São Paulo. Gerenciei todo o time. Todos os gerentes. Todos os contos. Os contratos. Foi um mês excepcional. Fechamos em 130% do nosso faturamento. Como se não bastasse o presidente mundial da nossa companhia. Que é lá de Michigan. De Chicago. Veio para o Brasil. Junto com o vice-presidente mundial. Eu fui convocado para uma reunião junto com esses CEOs. Tirei foto. Conversei com eles. E eu que cheguei aqui. Nessa igreja. Totalmente derrotado. Ser colocado num lugar de honra. De destaque tão grande. Eu, minha família, meu pai. Eu jamais imaginei ocupar. Valeu cada campanha. Cada dia. Cada mês. Cada ano. Que eu passei aqui nessa igreja. Ouvindo. Aprendendo isso. De chegar num lugar tão longe. Que nem no meu melhor sonho. Eu podia imaginar estar à frente de algo tão grande. Por que ele se emociona? Muita gente aqui conhece o testemunho dele. Muita gente, certamente, não conhece o testemunho dele. Que é uma pessoa que chegou tão derrotado na igreja. Tão derrotado. Sem nome. Andando em carro muito velho. De uma família humilde. Com muita dificuldade. Ele, na época, nos testemunhos dele, muitos cheques devolvidos. Sem nome. E começou uma caminhada com Deus. Começou uma caminhada na fé. Como todos os anos, nós temos visto testemunhos do Tadeu a cada ano. Cada ano um desafio de fé. Cada ano. Renovando a sua fé a cada ano. Seus propósitos com Deus a cada ano. E outro dia mesmo, ele subiu aqui. Agora, bem recente, subiu aqui. Para dizer do desafio dele no começo do ano. Do voto que ele fez. Da oferta que ele fez no início do ano. No projeto de conquista. E Deus, como todos os anos, surpreende. Como todos os anos, vem honrando. E do aumento salarial desse ano já. Que já era algo que parecia que o ano já estava passando. Até agora, muita coisa não aconteceu. Parecia que o ano... Parece que vai passar em branco. E não passou. Então, Deus honrou. E agora ele está dizendo aqui. Um cara que começou aqui. Saiu de baixo. Vem subindo devagar. Todo ano, Deus tem honrado. Promovido. Agora, ele está dizendo o seguinte. Que ele trabalha numa multinacional. Numa empresa gigantesca. A nível mundial. E ele está dizendo que agora, na ausência do cabeça. Do chefe a nível nacional. Gerente nacional de todos os gerentes de conta. A pessoa responsável pelo fechamento de venda. A pessoa responsável por mandar o dinheiro que os acionistas acreditam que vão faturar. Ele saiu de férias. Foi para a Alemanha. Me mandou ir para São Paulo. Falou, você vai ficar no meu lugar. Durante a minha ausência. No meio de tanta gente. Tantos executivos capazes. Bispo, nós somos em 14 gerentes de contas. E ele escolheu a mim. Eu fiquei extremamente honrado. Essa palavra dessa manhã. Sobre as pessoas que permaneceram. E colheram. E eu estava ali no meu canto. Eu preciso honrar a Deus. Dizer isso. Porque valeu a pena ter ficado. Ter permanecido. Estrei aqui em 98. Nós estamos indo para 2014. E eu jamais tinha imaginado. Da onde eu venho. Da família que eu sou. Ter. Poder viver. Ocupar. Algo tão grande. Que Deus tem posto na minha mão. E o dono dos sonhos é Deus. E eu não sei aonde ele vai me levar. Mas eu estou maravilhado com tudo que ele tem feito. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida. Agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você. É que este ministério leva mudança de vida. Através da palavra de Deus. A todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes. Calor humano. E cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno. Assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua. Casas noturnas. Redutos e becos. São assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus. E dê condições ao Ministério Mudança de Vida. Pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Momento da oração. Israel. Neste momento, meu Deus. Eu oro por essa pessoa que o Senhor colocou aí. E que o Senhor ama. E que tem uma obra grandiosa para realizar. Ela não chegou até esse programa. Esse canal por acaso. O Senhor providenciou para ela. Porque o Senhor vem buscando por ela. O Senhor quer fazer uma coisa nova na vida dela. Passa do teu sangue sobre ela. Queima do alto da cabeça a planta dos pés. E que tudo que tem amarrado a vida dela. Seja desamarrado. Que cai por terra. Todas essas correntes e algemas. Todo esse aprisionamento mental e emocional. Religioso. Eu repreendo em nome de Jesus. Todas essas dúvidas. Tudo que tem controlado a vida dela. Esse medo. Essa falta de atitude correta. Eu repreendo agora. E determino uma visão. Uma visão vinda do Senhor. A mente dela sendo renovada, aberta. Que essas escamas dos olhos caiam. Que o Senhor dê a ela visão e entendimento. Tire essa surdez espiritual. Dá ouvidos sensíveis a sua voz. Que o coração de pedra seja trocado. Por um de carne. E que o coração dela seja rasgado. Que a tua palavra possa entrar. E a partir de hoje. Ela não consiga mais viver da mesma maneira. Deus faça uma obra gloriosa, grandiosa na vida dessa pessoa. Eu peço que o Senhor toque ela profundamente. Que angústia, tristeza, amargura saiam agora em nome de Jesus. Toda essa tristeza, esse vazio, essa solidão. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu quero determinar paz nesse coração. Alívio, refrigério. Que ela se sinta amparada, amada, socorrida, protegida. Que nesse momento, meu Deus, ela possa entender exatamente o que o Senhor está fazendo por ela. O Senhor está buscando para mudar, buscando a vida dela. Buscando por ela para mudar a vida dela. Ela não tem que viver da maneira que ela tem vivido. Frustrada, insatisfeita, vazia. Com pensamentos terríveis. O Senhor tem uma vida nova para ela. Isso é promessa do Senhor. Levanta ela com poder, meu Pai. Entra nesse coração. Entra nessa casa. Entra nesse lar. E vai agindo agora. Que ela se sinta amparada pelo Senhor. Que ela se sinta protegida. Que ela veja o teu poder, meu Pai. Eu repreendo todo o espírito de enfermidade do corpo, da alma e do espírito. Eu ordeno que saia em nome de Jesus. Que a tua proteção esteja sobre ela e sobre a casa dela. Eu peço que o Senhor abençoe a todos que têm nós pedido orações das mais diversas maneiras. Eu peço que o Senhor venha socorrer a cada um. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, os documentos, as peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino milagres, vitórias. Eu determino milagre, poder. Em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas. Que tenham com abundância, que tenham com fartura. Que tenham mais do que o suficiente. Porque elas têm plantado no teu reino e quem planta acolhe. Desperta mais semeadores. Porque o Senhor dá semente é para quem semeia. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa. Que se tornem semeadoras dele. Ó meu Pai, porque eu sei que serão honradas. Onde esse programa estiver chegando. Que mudança de vida esteja chegando também. E tudo para a glória do teu nome. Peço a tua bênção sobre todos e dou a cada um a minha bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. O número do Descrito Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Se desejar, pode ligar para nós. Celso Garcia 777 Nubrais é onde eu fico. E onde vou estar às nove. Realizando o segundo clamor para a libertação. Domingo passado, nós vivemos a glória de Deus. E nesse domingo não vai ser diferente. Nós vamos ver a glória de Deus. Esteja entre nós. Seja lá o que for que tem te oprimido. Chegou a hora de você ser livre dessa escravidão. E eu não tenho dúvida que você será. Conte conosco. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Clamor para a libertação. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes. Calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno. Trabalho de evangelismo noturno. Assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua. Casas noturnas. Redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o evangelho. Plante no reino de Deus.